Bom, como fazer escovação no paciente de écrita? Primeiro, aspira para tirar todo o excesso de saliva que possa ter, então um pouco de secreção, a língua, tá vendo? A escova de dente é essa aqui, tá vendo? Olha, vira o outro lado, ela tem, o outro lado é uma esponjinha, e aqui ela tem essa válvulazinha que a gente pode fechar e abrir para fazer a aspiração e liga na mangueira do aspirador, tá? Passa ali no antisséptico bucal, no enxagante bucal, e começa, tá vendo? Vai fazendo e vai aspirando. Tá vendo? Tem um barulho em baixo, tirando. Essa é a outra parte. E essa, sério, está passando a buceta, né? Como ela está passando, passa na buceta. Também deve estar passando a linha. E aí E aí E aí Muito bom isso. A água passa com a ferra. Depende de como fica a língua, né? Se tem muito chocolate ou não, né? O caso aqui é bom para a água forte. Agora vai passar o fio. Fio dental. Naquele fio que é um ganchinho. Passa todos os dentes, né, Roberta? Sim. Em cima. Tá vendo? Esse ganchinho compra na farmácia. A farmácia vende um pacotinho com... Não me engano são 50? É. Acho que é 50. Agora ela vai enxaguar. Aí a gente pega essa tirinha de... Aquele papel toalha que pode ser reutilizado, sabe? Que você pode lavar. Então a gente corta no meio e ela passa ali no enxaguante diluído em água, né? Isso. E aí ela vai fazer a limpeza, né? Um enxague da boca. Caso o paciente não consiga abrir a boca, que o Fábio ainda consegue, Existe uns abridores de boca, que tem dois tamanhos. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Passa em tudo. Tira. Descarta. O abridor é só esse. Tem dois tamanhos, depende da boca da pessoa. Tá vendo? Aí eu faço essa. É, ó. Põe. E mantém a boca aberta. Aí você faz isso do outro lado. Depois troca de lado e faz do lado de cá. Se esse daí for um abridor muito grande, tem um tamanho menor. Tá vendo? Tem um tamanho grande e tem um tamanho pequeno. Pronto. Aí ela pega outra tirinha. Enxaguante. Molha ali. Torce um pouco e passa de novo. Para tirar todo o excesso da pasta de dente. Que ficou. Também é enxaguante bucal, né? Então, é bom. E pronto. Tá feito, né, Roberto? Isso aí. Só isso. Acabou. Isso é feito duas vezes ao dia. Certo, seu Fábio? Depende da alimentação. É, pode ser mais. Aqui em casa a gente faz duas. Principalmente quando ele come chocolate. Leitura, sim. Tareita, sim. Tareita, sim. Tareita, sim. Tareita.